O que você faz da vida? Sou designer. Você já é formada? Não, eu me formo esse ano. Tá se formando? Quanto você ganha por mês com designer? 1.800, 2.000. Quanto você quer ganhar por mês depois de formado? 10, 10. Você viveria o resto da sua vida com 10 mil reais? Tá feliz? Tô. Cara, qual que é a sua profissão? Eu sou engenheiro de produção. Engenheiro, mano. Cara, você ganha quanto por mês com o seu trabalho? Cara, não me sinto confortável em responder essa pergunta. É mais de 3.000 ou menos? Cara, ao momento é um pouco menos. No auge da sua carreira, você quer ganhar quanto por mês? O céu é o limite. Qual que é a sua profissão? Eu sou protético. Caraca, quanto você ganha por mês com a sua profissão? 8.000. Na moral, 8.000 com 23 anos? No auge da sua carreira, você quer ganhar quanto por mês? Acredito que uns 50.000 por mês. 50.000 tá bom pra você? Ótimo. Não gasta pra caralho, não gasta. Gasta horrores. Tu é feliz? Sou.